Música Naquela época, em 1955, o lado A era bandeira, muito justo, um altíssimo poeta, e no lado B, Drummond, por quê? Então, eu optei por, amando bandeira, largá-lo um pouco e passei para o lado B, para decifrar Drummond. Eu não quero centrar só sobre poesia. A arte, em geral, é feita desses achados, desses achados, desses insights, dessas pegadas assim. Tanto quanto o pintor, quanto o ator, o poeta, enfim, eles necessitam, eles vivem desse isqueiro que acende e apaga, dessa coisa assim. E a gente vive entre isso. Se a gente pega isso, mas tem que pegar com mão de gato, compreende? Rápido. Porque, senão, escapa, esquece. Você fica assim, ai, meu Deus, esqueci essa porra. Esqueci essa porra que poderia ser uma pérola, que poderia ser uma coisa bacana, definitiva. É isso.